Olá sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo Diego Rodrigo seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul quem sabe do Brasil gente quero te mostrar essa casa aqui mobiliada decorada 1 milhão 790 mil reais condomínio de altíssimo luxo condomínio Dubai aqui em Capão da Canoa Dubai Resort exatamente você não está em Dubai mas você está em Capão da Canoa no condomínio Dubai Resort e você vai conhecer essa linda casa que está com um ótimo preço à venda mobiliada e decorada vem cá conosco conhecer e aí e aí e aí e aí e aí olha só gente eu e meu colega Fernanda Oi para galera e Fernanda vamos te mostrar essa casa maravilhosa antes de nós entrar deixa eu só te mostrar ela é de esquina o terreno dela é o lado de uma área verde 450 metros de terreno tá aqui é toda a infraestrutura do condomínio no meio aqui tá gente aqui é bem perto da piscina aliás a piscina com forma de palmeira como como você viu no começo por isso que o nome condomínio é Dubai e agora sim nós vamos entrar na casa abre para nós aí Fernando vamos conhecer essa casa maravilhosa sejam bem-vindos é isso aí galera seja bem-vindo então a casa que pode ser a sua casa olha que top aqui gente ó lindo esse living aqui com o pé direito duplo alto né aqui deixa eu só comentar algo para vocês todo o piso da casa todo o piso da casa aqui Fernanda é todo de travertino olha que top e toda casa tem aquecimento aquecimento no piso tanto no living na cozinha nos corre até nos corredores gente eu vou te mostrar a casa é sensacional uma casa essa daqui nunca foi usada novinha prontinha mobiliado decorado cheirinho de nova né Fernando linda casa ali tem uma lareira ecológica tá gente ela é álcool olha o detalhe aqui gente ó esses vidros deixa a casa muito bem iluminada é final da tarde que hora é agora Fernando umas quatro horas 13 e meia 13 e meia o sol já tá mais pro lado da seia e mesmo assim a casa tá bem iluminada gente olha quantos detalhes de vidro aqui no meio das colunas uma duas três quatro pé direito alto rebaixado em gesso fica tudo como tá você tá vendo aqui aquele quadradinho lá ó é espera para ar-condicionado split o Fernando agora vai mostrar para a gente aqui a cozinha nós temos aniversário aqui no condomínio né Fernando a gurizada tá toda a gurizada tá todo lá no quiosque lá se reunir lá para fazer aniversário olha só essa cozinha aqui gente ó olha o que espaçosa essa cozinha aqui ela é toda de São Gabriel preto escovada só que é um grande São Gabriel que foi lixado escovado por isso que o nome dele é São Gabriel escovado ali um fogão cooktop aqui tem espaço para colocar máquina de lavar ali eu acho né Fernando máquina de lavar máquina de lavar louça né louça máquina de lavar louça olha a geladeira aqui novinha será que deixar alguma coisa aqui para nós Fernando ó zero bala ó essa é daquelas invertidas né o freezer embaixo ó para pessoa que for pequena não alcançar a cerveja a nossa colega Adriana olha só gente aqui a pia de inox gente ó já tem aqui os corredor de louça também aqui área de serviço Fernando deixa eu mostrar para eles aqui ó área de serviço esse granito aí eu vi a láctea o mesmo ganito do chão aqui também acessa os fundos da casa a casa faz toda a volta no terreno olha o tamanho do seu churrasqueiro Fernando vamos fazer uma festa aqui olha o tamanho do seu churrasco vamos fazer um compromisso aqui com o pessoal do canal se eles comprar nós assamos a carne assamos a carne assamos a carne que top né é baita churrasqueira ó costelinha de ovelha ó promessa do corretor aí ó olha aí ó viu a melhorou padrão né gente vamos conhecer a parte privativa aqui da casa agora ó aqui o lavabo tá gente eu não sei que granito acho que é um mármore isso aqui né Fernando mármore bem diferenciado até aqui gente ó também é traverti no chão olha só que eu falei ó só que Fernando é o piso aquecido ó para caminhar aqui caminhar de pé descalço aqui já que ultimamente tá fazendo frio até no calor vamos começar por esse quarto aqui gente ó esse dormitório aqui ele tem um close algo que divide ele aqui tipo um close né um armário aqui com quatro portas até eu vou abrir para mostrar para galera bastante espaço aqui isso aqui fez uma divisão esse armário com a cama do casal lá que eu já vou te mostrar ficou um nicho ali que será para botar ali Fernando é algumas coisas ali né deixa um nicho diferente ali o ar-condicionado e aqui gente ó olha que legal esse granito verde cara olha que lindo isso aqui eu não sei se esse aqui é o verde botitinho alguém pode me dizer qual que é quem tá vendo aí que aqui ó esse granito diferenciado né olha torneira monocomando aqui já tá aliás o proprietário vai colocar as torneiras a casa tá ficando pronta não tá 100% olha só Fernando é moda agora tu fechar o botão da box até o teto olha fica legal né e olha só não tem nada no meio só vidro aqui né se não deixa embaçar o espelho é é tem essa vantagem né não embaçar o espelho e aqui o dormitório deixa eu mostrar para eles aqui Fernando aqui o dormitório então é a cama de casal televisor é só colocar ali no dia tem espera espelho abertura são automatizado por controle remoto tem do lado da cama lá daquele lado e desse lado aqui tomadas e chave hotel para você ligar lá e apagar aqui na cama vou mostrar a segunda suíte agora falando para eles ó tem espaço para colocar LED aqui em trás também gente ó a casa tá ficando pronta a gente que andou se precipitando mostrar antes para vocês né ó essa suíte aqui é bem bacana também cara bem iluminado com bastante sol né uma cama de casal guarda-roupa quatro portas tem uns nicho lá olha que legal para deixar os livros ali né para quem gosta de de dormir no livro pega um livro é que eu vou pegar um livro para ler sentar na cama dorme na hora né ó aqui nós temos uma a suíte da banheira da segunda suíte aqui isso aqui gente olha só isso aqui é celestone estelar pode ver que ela vai brilhando ó parece que eu tive de mar não é aqui então tem a cuba aqui também tem um nicho também lá todo revestido celestone até aqui também gente alterar uma estátua piso aquecido e essa aqui é a nossa segunda quer dizer nossa não é a tua segunda suíte né agora vamos conhecer a suíte principal suíte master ó aqui olha o tamanho dela gente ela tem tranquilamente tranquilamente aqui na ferramenta uns 40 metros aqui tranquilo entre banheiro e quarto né uma cama de casal grande também prontinha só você trazer a roupa de cama os quadros ali cabeceira já tem até o abajurzinho lá aqui tem um guarda-roupa quatro portos praticamente com lixo como aqui para mostrar pessoal tamanho a gente aqui o cabineiro e ali em cima é espera para condicionado split aqui temos um nicho e também dá para morar aqui tranquilo né Fernando aliás esse condomínio aqui é um dos condomínios que mais tem vindo o ano todo sabia você sabia que tem muito morador aqui olha que legal aqui o banheiro banheiro gente olha esse piso aqui tanto a casa toda os banheiros são todos revestidos de mármore e granito olha que top gente banheiro também com piso aquecido aqui aqui nós temos duas cubas esculpidas direta na pedra para colocar as torneiras aqui essas torneiras são estilo invisível ó aqui o box olha o tamanho do do box ó grande com dois chuveiro também do chuveiro estilo cascata aqui aqui também o box também é tela em cima gente ó que bacana né essa é uma linda casa vamos finalizar lá na frente da casa eu quero mostrar a nossa garagem para o pessoal olha só gente essa casa tem 192 metros de área privativa 450 metros de terreno ela fica mobiliada do jeito que você viu no vídeo e ela está vendo a por um milhão setecentos e noventa mil e estuda propostas super localizada na frente praticamente do clube terreno de esquina com área verde e eu quero finalizar mostrando aqui eu acabei esquecendo aqui nós temos um abrigo para dois carros a gente aqui ó olha que lindo esse abrigo aqui até ali gente aí vestido de granito olha que lindo isso aqui então tá gente se você tem interesse contate a gente fernando aqui do meu lado quer falar alguma coisa pessoal e fernando quero dizer que ainda tem bastante infra na temos quadro de futebol piscina aquecida acabei me esquecendo tem até uma canha de boliche aqui sabia fernando condomínio futebol eu tô enxergando lá também temos uma quadra do futebol pessoal tá jogando lá né gente muito obrigado por assistir o vídeo até o final gostaríamos de agradecer se você gostou deixe seu like se inscreve no canal contate a gente aqui vem ver essa casa que estuda proposta imóvel e parcel tá bom até o próximo vídeo eu abençoe vocês tchau gente valeu